Como acabaram com o Natal? Opa! Ai, tadinho! Mano, maluco tava no restaurante, velho! Mano, o cara fez um pirocóptero de carne, velho! Mano, o cara fez um pirocóptero de carne, velho! Oh, não, não tem ninguém! Aqui nós vamos! Isso não é o seu lado. Oh, Deus! Que tempo foi? Oh, meu Deus! Não, não se machuca! Ai! Agora eu tenho agonia de mim, esqueci, mano! É uma briga de velho! Cabeçada! Vai, velho! Move! Cabeçada! 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 Ai! Ai! Ai, velho! Nossa! Nossa! Como? Mano, urso brincando com cachorro, velho! Não, 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 não! No! Ai! Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Realmente? Realmente? É uma Carolina. Mas não é. Isso é um jogador de basquete. Eu sei um jogador de basquete. Não, mano. Se não fosse. Tá bom. Agora, basta ler. A temperatura. Já ajustei. Fudão. Fudão o que? Fudão. Aqui. É baixo? Marquei esse sininho lá embaixo. É brasileiro isso. Aqui, ó. Pega na boquinha da garrafa. Aqui? Não, ele tá saindo água. Aqui. Isso. Puxa. Attempt 69. Hã? Oh. Fudão, fudão, fudão. Coitada. Iu! Caralho. Mano. Isso já aconteceu muitas vezes comigo, parça. Não hoje em dia, né? Tem mais exposição. Nem pra andar até o mercado. Vou andar de skate. E pegar de pás. São pausa ou um tecido divertido em uma comida clássica. Em um grande lugar. Por que? Por que você tá levantando? Por que? Tá baixo? Deixa eu aumentar. Caralho Desculpa, galera Nossa senhora, eu tinha muita criança vendo isso aqui na minha live Vocês viram um beijo Galera, galera Olha isso Sexo de picha Olha esse beijão Olha lá, olha lá Que isso? Que isso? Diga algo que a sua mãe não sabe Caralho, caralho, grau de cavalo É o BoJack da vida real Mano, que foda Olha isso, velho Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? São vários velhos que apostaram No robô E provavelmente qual que vai ganhar Os listrado ou a bola lisa Ou não, né? Não sei lá, a regra deve ser outra Mas enfim, que foda Eles nem estão jogando Eles estão deixando a máquina jogar Que insano Isso tem que ser brasileiro Isso tem que ser brasileiro Não, não é É Happy Birthday, né? É tá em inglês É Uau, uau, uau É en inglês Uau, uau, uau Nossa, isso vai recuchetear? Isso vai dar alguma merda Que peixe insano. Que chora. Já tinha um bagulho preso, não sei se dá pra ver. Tinha um bagulho vermelho aqui preso. Meu Deus, meu Deus, é só uma caixinha. Ah, não. Já foi. Não sei, não entendi. Que chora, que chora. Por que cai um senhor depois? Tudo bem, tudo bem. Estou nervoso. Cavalo. Cavalo cumprimentando de volta. Esse daqui também tá muito bom, né? Uh. Oh, não. Ah, você tá de brincadeira que fizeram isso com o cara, velho. Não se preocupe sobre isso. Ah, mano, tadinho. Ah, mano, tadinho, velho. Eu fiquei muito triste, mano. Ah, mano, é um senhorzinho, velho. Ele comprou uma árvore que tá caindo tudo. Meu Deus. O cachorro. Que que é isso, velho? Caralho, ele tá se vomitando? Ah, não. Tava com alguma coisa na mão. Que que aconteceu? Ah, o cachorro. Que 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 é aquilo? É uma coruja. Caralho, ele pegou o rato quase. O cara começa a mandar um rap no meio do nada. Ah, acabou, acabou. Tá ficando tarde, boa noite. Foi ele que disse, não eu.